Porque na época, no começo da arte, até eu vim depois da história, porque o milionário veio de Minas Gerais para São Paulo, praticamente aventurando alguma coisa. Porque o milionário chegou ao ponto, ele foi guarda noturno, ele foi garçom. Garçom na rua direita, tem a rua da Quitanda, a esquerda e a rua da direita. Na rua da Quitanda, chama-se Lanche 80, eu fui guarda noturno, ele me esqueceu. Lanche 80, ainda até até hoje. E tinha muito encontro lá, né? Muitas pessoas se formaram ali, né? Ali no lugar do Paissandu, tinha o café dos artistas, foi lá que ele me achou. Eu estava lá procurando rumo. Nem rumo, sem rumo. Esses dois que eram o protocolo, o protocolo, o protocolo. Sabe, antigamente gozado, para se gravar aqui, cantar de verdade, se não cantasse um gravado... Não, não, você sabe cantar o quê? Eu falei, ah, qualquer coisa. Não, mas sabe, o milionário... Você falou, esse é o cara? Não, falei em casa. Quando eu levei para minha casa... Não, posso montar? Pode. Para minha casa, a minha mulher, a primeira esposa, que trabalhava de empregada doméstica, a minha esposa. Então, ela chegava ali para umas seis horas, seis e meia, ela chegava. E eu já estava com o Zé Rico lá em casa. Lá em casa. Lá em casa. Era um quarto de cozinha e uma coisinha, lá no alto de Vila Maria. Aí, chegamos lá, ele sentou num sofazinho assim. Aí, a minha mulher chegou, passou assim, foi lá para a cozinha, né, olhou ele, né, chegou lá da cozinha, lá da cozinha, ela fez isso para mim, ó. Como que é isso? O que que é isso, né, o que que é isso? Aí, ela falou assim, vem cá, eu fui lá da cozinha, ela falou, o que que é isso? Eu falei, isso? Você vai ver a voz desse homem, ó. Ó, posso tirar o chapéu? Pode, é. Juro por Deus que eu falei para ela. Esse homem vai deixar nós ricos. Tá vendo, né? Ó, como existe Deus no céu. Você profetizou isso daí. É, é. Parece que Deus fez a sua filha. Você está contando, e por que o milionário José Rico? Você que já deve ter explicado mais de mil, milhões de vezes. Aí, o José Rico trouxe esse nome lá de terra rica. Aí, nós já até falamos, mas já tem Zé da Estrada, tem Zé Fortuna. Zé do Mato. Zé do Mato, Zé do Pancho. Falei, mas põe Zé Rico. Cuida aí, Zé Rico. É rico e daí, né? Melhor do que pobre. Aí, para achar um nome. Aí, eu usei Tubarão e Zé Rico. Desculpa, agora. Tubarão. Era o cara rico também. Aí, eu usei Tubarão e Zé do Mato. Aí, eu usei Tubarão e Zé do Mato. Aí, eu usei Tubarão e Zé do Mato.